O que é isso? O que é isso? Comida e bebida Comida é terra, Deus é terra, tem-me terra, tua velha Que você chama pelo nome que te aprave Pois com comida sólida ela dá de mamar, ela dá de mamar, ela dá de mamar aos mortais Evoé! 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 Experimente que me é gostoso Evoé! Mais forte Evoé! Evoé! Baco! 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 Baco!